E já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia que cria o polo agroecológico na zona da Mata Mineira. Nós fomos até Muriaé, uma das cidades modelo dessa produção, para entender os benefícios da lei para produtores e consumidores. Entre as montanhas da zona da Mata, ricas em nascentes d'água, fica a propriedade do João Francisco. A terra dele, a 30 quilômetros de Muriaé, faz parte da comunidade dos Mendes, formada por 15 famílias no pequeno distrito de Pirapanema. Aqui é até difícil contar o que é plantado. Tem café, banana e muitas hortaliças. Cultivo familiar e agroecológico, ou seja, a produção toda não tem agrotóxico. Esse quiabo aqui é até um quiabo antigo, é o quiabo crioulo, né? Que eles falam, já tem essa família nossa e já traz ele, tem décadas. É sem agrotóxico, o segredo é sem agrotóxico. A terra é adubada com produtos naturais, como o bagaço da cana que nasce aqui, ou com o que o João Francisco chama de cama de frango. A gente limpa, a máquina vem, limpa o café, a gente pega essa palha, joga na granja, aí o frango vem, aí mistura com as fezes dele, faz o que chama cama de frango. E vai virar o adubo, a planta que vai ser plantada aqui, couve, alfaça, cebolinha. E se tomate e pimentão têm fama de serem os mais contaminados por agrotóxicos, o irmão do João mostra que os colhidos aqui têm qualidade, sabor e nada de veneno. Só mesmo natural, sem agrotóxico nenhum, só mesmo com a palha de café e está bonito, olha só, parece que não tem praga nenhuma. A monocultura, isso é, você ter uma cultura só, ela cria uma barreira para a diversidade ambiental. Quando você põe inúmeras culturas, a gente chama de policultura, você põe ali cada um trabalhando uma parte do terreno, nós temos insetos, micro-organismos que vivem em inúmeras culturas, então você cria um ambiente de equilíbrio. Então isso facilita você não ter esses ataques que a gente chama de pragas. A zona da Mata Mineira é assim, uma região de muitas montanhas, o que dificulta a mecanização e favorece naturalmente a agricultura familiar. Para se ter uma ideia, segundo a EMATER, 84% das propriedades que formam a zona rural de Mureaé são pequenas, com até 50 hectares. Posso dizer que existe uma reforma agrária natural, não temos nenhum conflito agrário aqui, exatamente pelo fato dessa divisão que existe. As propriedades são pequenas e são exploradas em regime de agricultura familiar. A produção que sai dessas terras é vendida direto para o consumidor ou em espaços como esta feira semanal no pátio de uma igreja de Mureaé. As barracas foram compradas com verba de emenda parlamentar e a área de exposição é uma conquista da cooperativa de produtores que luta por apoio do poder público. Uma lei que acaba de ser aprovada na Assembleia e já sancionada pelo governador criou o polo agroecológico de produção orgânica na região da zona da Mata. A partir de agora, o governador do estado deverá incentivar esses sistemas de produção com ações de fortalecimento de cooperativas e associações, divulgação dos produtos e apoio às pesquisas científicas na área. Para certificar esses produtos e dar visibilidade, mostrar que precisamos trabalhar a segurança alimentar, precisamos, estamos falando de saúde, estamos falando de qualidade de vida. Dessa produção quase caseira, sem veneno, fresquinha, vendida direto do produtor, ganha o meio ambiente e o consumidor que valoriza o produto mais saudável. É muito importante a gente cuidar da alimentação, né? E às vezes a gente tem difícil acesso, não sabe onde encontrar, qualidade. A maior vantagem é saber que você está comprando um produto saudável para a sua família.